E pela segunda vez, dois dos três acusados de participação na morte de um casal de Arassatuba em 2014 vão a júri popular. O primeiro júri que aconteceu no dia 8 de fevereiro foi cancelado, depois da manifestação de uma jurada. A repórter Viviane Santos está em frente ao Fórum da Cidade, traz as informações do caso. Bom dia, Vivi, diz pra gente, o júri já começou por aí? Bom dia, Jéssica, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o júri começou por volta das 9 horas da manhã e não tem hora pra terminar, viu? Um pouco mais cedo, familiares e amigos do casal fizeram uma manifestação aqui em frente ao Fórum. Cerca de 30 pessoas estiveram aqui. Eles se mobilizaram para pedir justiça no caso que aconteceu há pouco mais de dois anos e que acabou chocando a cidade. Como você disse, Jéssica, esta é a segunda vez que o caso é apresentado a júri. Na primeira vez, no mês passado, os trabalhos foram suspensos porque uma jurada se manifestou de um jeito que não é permitido. Vamos relembrar o caso. A jurada teria dito que o ambiente do júri provocava nojo nela. O juiz do caso entendeu que ela não poderia participar do julgamento e remarcou a data para hoje. Além de ser excluída da lista de jurados, a mulher ainda vai ter que pagar uma multa à justiça. O crime que ela julgaria aconteceu em outubro de 2014. A dona de casa, Clarice Miranda Ribeiro, de 55 anos, e o aposentado, Egídio Ribeiro, de 56 anos, foram mortos a tiros dentro da casa que moravam no bairro Jussara, em Arassatuba. O alvo dos três acusados seria o filho do casal, que era ex-genro do mandante do assassinato. O crime teria sido motivado por vingança. Então, Jéssica, hoje estão sendo julgados dois dos três acusados. Olha, Carlos Alberto Salles, de 55 anos, que é ex-sogro do filho do casal, e acusado de ter sido o mandante do duplo homicídio. E é Emerson Ferreira de Brito, de 41 anos, que é acusado de ter levado o atirador até a casa das vítimas. O julgamento de Laire Antônio Neves Feltrin, de 36 anos de idade, que é acusado de ser o atirador, ainda não tem data marcada porque o advogado dele entrou com recurso. E só para a gente entender como tudo isso funciona, Jéssica, o júri é formado por sete jurados, cinco advogados de defesa, cinco testemunhas de acusação e outras quatro testemunhas de defesa. E tanto a defesa quanto a acusação tem quatro horas para falar, contando com os intervalos aí para as refeições. E o julgamento aqui, os trabalhos aqui, devem seguir até a madrugada, viu, Jéssica? Voltamos com você. Tá certo, Vivi, obrigada pelas informações. A Vivi continua ali no fórum para apurar todas essas informações. E no segunda edição de hoje, ela volta aí com mais informações.